Olá pessoal, vamos conversar hoje de forma super resumida sobre o cordão umbilical. O cordão umbilical é o elo que vai permitir com que a mãe se conecte com o bebê em gestação. A partir do cordão umbilical vão ocorrer transportes de nutrientes, dejetos, hormônios, gases respiratórios entre a mãe e o bebê e vice-versa. O cordão umbilical é um resultado do dobramento embrionário, então seu surgimento vai ser verificado a partir da quarta semana de desenvolvimento quando ocorre o dobramento embrionário. Ele vai ser formado basicamente pela união dos pedículos vitelino e do pedículo de implantação. No recém-nascido, o cordão umbilical tem em torno de 50 cm por 2 cm de diâmetro. Portanto, ele é razoavelmente grande para permitir com que o bebê possa se movimentar de forma bastante livre no interior da cavidade amniótica. No interior do cordão umbilical, nós temos um tecido conjuntivo mucoso, que é um tecido rico em matriz extracelular. Esse tecido conjuntivo mucoso, inclusive fonte de células-tronca embrionária, é chamado por muitas pessoas como geleia de vartum. Aqui, ao lado, nós temos um embrião com 28 dias, em que nós podemos ver se aproximando o pedículo embrionário, com vasos sanguíneos no seu interior, e aqui o pedículo vitelínico, que ambos vão se juntar, formando a região do cordão umbilical. Bem, aqui temos um corte de um embrião com, na região do cordão umbilical, futuro cordão umbilical, no embrião de 4 semanas, 10 semanas, já no período fetal, e no feto a termo. Podemos observar, então, que esse cordão umbilical, ele vai ser revestido por essa região indicada aqui, numa cor mais forte, mais escura, que é o epitélio amniótico. No interior, nós aqui, no início, nós temos ainda aqui, pode ser visto, e aqui também, a região do celoma este embrionário, porque essas duas estruturas ainda não se conectaram totalmente. Aqui, nós temos o ducto vitelínico e o pedículo vitelínico, que tem vasos sanguíneos no seu interior, conforme vocês podem ver. E do lado de cá, mais acima aqui, nós temos o pedículo embrionário, com o alantoide no seu interior. A partir desse alantoide, também surgem vasos sanguíneos. Então, nós temos duas artérias aqui, na região superior, e na região inferior, duas futuras veias umbilicais. Com dez semanas, nós podemos ver que essas estruturas estão bem mais próximas, existindo apenas um pouquinho aqui de celoma este embrionário. E podemos ver também que as duas veias presentes aqui, na região inferior do pedículo embrionário, se juntaram, coalesceram e formaram uma veia única. E no feto a termo, nós podemos ver, então, que esse cordão umbilical vai ser formado externamente pelo epitélio amniótico. Internamente, ele vai ter três vasos. Uma veia, que é chamada veia umbilical, e duas artérias, as artérias umbilicais. Conforme vocês podem extrapolar, a partir dessa figura intermediária aqui, as artérias umbilicais e as veias umbilicais são provenientes daqui da região do pedículo embrionário, ou pedículo mesodérmico, né? E foram formadas a partir do alantoide. Podemos ver também que, durante as fases iniciais de formação do cordão umbilical, ocorre um avanço das alças intestinais em formação para o interior dessa porção inicial do cordão umbilical, formando o que a gente chama hérnia umbilical fisiológica. É chamada de fisiológica porque ela vai desaparecer naturalmente em torno do quinto mês de desenvolvimento embrionário. Essa invasão ocorre temporariamente para que o intestino em formação tenha espaço para crescimento e diferenciação. Pode ser visto aqui, nessa outra figura aqui embaixo, a presença de uma forma bem clara dessas alças intestinais no interior aqui da região proximal desse cordão umbilical. Era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Até a próxima!